A Polícia Militar tem o seu plano de carreira e nesse último mês agora foi promovido e assim, deixando o comando aqui da cidade de Alto Garças e ficando em Alto Araguaia, porque assumindo aqui está o Tenente Silveira e ali em Alto Araguaia e também mais diretamente na cidade de Alto Aquari vamos estar desenvolvendo o nosso trabalho lá e colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui também com a população aqui de Alto Garças, não só a população, mas também a equipe toda que faz a gestão do município que nos ensinou muito, aprendi bastante, deixo aqui amigos e espero no futuro próximo também voltar, passar por aqui novamente E os desafios têm de aumentar de agora para frente, né? Sim, exatamente, a gente vai avançando na nossa carreira, os desafios vão aumentando mas com a ajuda de Deus, com a graça de Deus e com a ajuda das pessoas de bem quem somos nós é os nossos companheiros, as pessoas que estão ao nosso lado com essa ajuda a gente segue caminhando aí, rumo àquilo que é o propósito de Deus nas nossas vidas Agora que você está meio que despedindo até logo do nosso município, eu queria que você deixasse uma mensagem para toda a população do nosso município Que siga as orientações, siga as leis, né? E que vocês possam abraçar a polícia militar aqui nessa cidade e continuar acreditando sempre no nosso trabalho A polícia militar está de outono e incansavelmente trabalhando para garantir a segurança da comunidade Então, quando vê um policial nosso, desse policial nosso na rua, da viatura, atenda as suas ordens de comando se for uma ordem de parada, escute ali as orientações e que Deus possa continuar abençoando aqui a cidade de Alto Garças Sai de Alto Garças com cabeça erguida de um serviço bem feito Sim, com a sensação de dever cumprido, né? Sim, com a sensação de dever cumprido, né?